queridos irmãos, a paz do senhor Jesus, estamos aqui mais um domingo, dia vinte e três de maio de dois mil e vinte e um para aprendermos mais uma lição do nosso trimestre, lição número oito, o ministério de evangelista. Quero nesse momento saudar a nossos superintendentes, o pastor Leisson, o pastor Jeremias, o pastor Mauro, queremos também mandar um um abraço e a saudação ao nosso pastor José Amaro da Silva e o nosso pastor, pastor Joel Moisés. Vamos para o nosso textuário, textuário encontra-se em segunda Timóteo, capítulo quatro, versículo cinco, mas tu ser sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz o seguinte, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. O arauto é aquele que anuncia algo e o arauto de Deus no mundo, ele anuncia o evangelho de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está escrita em Atos capítulo oito, versículos vinte e seis a trinta e cinco e Efésios capítulo quatro, versículo onze. Nós não vamos ler pra ganharmos tempo, você faz a leitura aí em sua casa. Quero a pena destacar Efésios capítulo quatro que diz e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que é o objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja e tem como objetivos específicos. Primeiro abordar a respeito do envio dos setenta, segundo refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e terceiro indicar o papel do evangelista no novo testamento. vamos para a nossa introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus a igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos procurando vislumbrar como o senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial né? Ele é concedido por Deus né? E é tratado e como é que ele é tratado no novo testamento bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto. Nós temos de observar né? E que Jesus ele deu a ordem para pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. O cristão ele tem que ter ousadia para falar de Jesus. O nosso tópico de número um ele fala justamente o seguinte Jesus envia os setenta. Lucas capítulo dez versículos um a vinte. são poucos os que anunciam quando Jesus enviou os setenta para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia ele asseverou grande é em verdade a seara mas são poucos os obreiros grande é em verdade a seara mas são poucos os obreiros e isso é uma verdade até hoje nós temos essa dificuldade nós temos esse problema também em nossas igrejas com relação a pregação do evangelho são poucos porque primeiramente os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria tem pessoas que acham que está pregando um evangelho e esse evangelho é representado por ele mesmo mas o evangelho ele é poder de Deus e a figura central do evangelho é Jesus não podemos esquecer jamais desta informação em segundo lugar porque os discípulos do senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus jamais de si mesmo não podemos esquecer disso estamos falando de Jesus e do seu reino os setentas os setenta que Jesus enviou seriam rejeitados eles seriam perseguidos eles seriam ameaçados de morte como muitos inclusive eles foram ameaçados de morte pagaram com a sua própria vida por professar a fé em Cristo mas eles jamais deixaram de falar no nome de Jesus de falar em nome de Jesus lamentavelmente ao longo dos séculos muitos foram aqueles que na seara do senhor falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem nós podemos ver este exemplo em Ellen Goldwhite uma das fundadoras da igreja adventista do sétimo dia ela trouxe uma mensagem própria de si mesma e esqueceu do verdadeiro evangelho de Jesus os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos mas o senhor continua a convocar obreiros para a sua seara é importante observar que o cristão quando ele é enviado e na missão de setenta nós vemos isso eles foram enviados para o meio de lobos e proclamar proclamar o evangelho no mundo contrário a mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos os setenta que Jesus enviou seriam rejeitados perseguidos e até ameaçados de morte como nós falamos e hoje nós temos também essa situação acontecendo até o dia de hoje no mundo a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo não podemos esquecer do exemplo de Estevão que foi apedrejado justamente porque ele pregava ao a Jesus Cristo Nazareno que morreu mas ressuscitou e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus nas últimas décadas mais cristãos foram mortos no mundo em qualquer do que em qualquer outra época da história da igreja mais de duzentos e cinquenta milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em dois mil e dezenove e a ONG portas abertas eh que sempre tem trabalhado no mundo inteiro e tem acompanhado essa perseguição aos cristãos no mundo em dois mil e dezoito ela disse que quarenta por cento eh aumentou a morte de cristão em quarenta por cento no mundo e essas perseguições elas são motivadas por grupos extremistas islâmicos na África China Coreia do Norte e adotam políticas oficiais ou seja o próprio governo é quem determina ou quem inicia essa perseguição e é por isso que podemos dizer que eles são comparados esses cristãos eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalista se você observar este mapa que nós colocamos aí ele fala de cristãos que estão a cor vermelha aí são esses países onde existem perseguição aos cristãos nesta cor laranja eh onde existe discriminação e essas setinhas que você está vendo aí ela mostra onde a setinha pra cima melhorou aquela que está um tracinho apenas a situação manteve-se ou seja está do mesmo jeito não houve alteração e a setinha pra baixo mostra que a situação piorou então essa é a situação de cristãos no mundo inteiro países com violações significativas da liberdade religiosa nós temos que dar graças a Deus agradecer a ele porque no Brasil nós não temos essa perseguição ferrenha às igrejas isso poderá acontecer um dia só Deus sabe mas no momento nós não temos é por isso que temos que aproveitar e sermos arautos de Cristo para pregar o evangelho a todos aqueles que necessitam conhecer a Jesus no nosso país existe muitas pessoas que não conhecem a Cristo que nunca ouviram falar de Jesus você pode até perguntar mas será que existe em nosso país pessoas que não conhecem o evangelho de Jesus que nunca ouviram falar de Jesus pasmem infelizmente existem essas pessoas que não conhecem ou que nunca ouviram falar de Jesus temos que despertar para pregar o evangelho a essas pessoas que necessitam ouvir a voz ou a sua voz que é a voz da esperança e essa esperança é Jesus como havia falado eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos imagina um cordeiro no meio de lobos os lobos querem fazer o que querem devorar este cordeiro os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus os setenta discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça está no texto da nossa lição versículos nove dez e Mateus capítulo dez versículos um a oito quando voltaram da missão os evangelistas maravilhados e surpreendidos eles diziam senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam e ele falou assim mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito escritos nos céus o nosso tópico de número dois a grande comissão está lá em Mateus capítulo vinte e oito versículos dezenove vinte e Marcos capítulo dezesseis versículos quinze a vinte onde está aquela maravilhosa e majestosa expressão e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura nós não podemos esquecer de falar quando nós tratamos aí de evangelista de nós de notáveis evangelistas que nós tivemos como por exemplo o evangelista John Wesley o evangelista Charles Finney e também o evangelista David Wilkerson nós não podemos esquecer desses homens além de outros como Bernard Johnson e que foram grandes evangelistas destacados evangelistas e que pregaram a palavra de Deus com muito ímpeto com muito amor com muito prazer o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. E está ali a expressão, grande expressão do apóstolo Paulo em primeiros corintios capítulo nove versículo seis. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Apóstolo Paulo, ele não pregava de si mesmo, ele não se gloriava por ser um grande evangelista, um grande pregador do evangelho. Ele dizia que ele tinha que anunciar, era uma obrigação que ele tinha. E ai dele, se não anunciasse, se não pregasse o evangelho. Nós temos que nos colocar na posição do apóstolo Paulo e dizer a mesma coisa, porque não é nenhuma glória para nós pregar o evangelho. Apesar de muitos hoje invocarem essa glória, né? A rede social tá cheia aí de muitas pessoas que querem mostrar eh eh que são pregadores, que são conhecedores e muitas vezes prega apenas aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, né? Mas nós devemos pregar que a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelista, ele não anuncia de si próprio, ele anuncia o evangelho de Jesus Cristo. O mundo, ele está dividido em dois grupos e aí Marcos capítulo dezesseis, versículo dezesseis diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem. E os que creem, eles receberão a bênção de Deus, eles receberão a salvação da sua alma, da sua vida. Os que não creem, infelizmente, eles não receberão a salvação da sua alma. E a salvação, ela é uma escolha. Cada pessoa pode escolher o caminho que deve seguir. E se escolhe o caminho que é Jesus, no final terá a vida eterna. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com, primeiro, nacionalidade. Nós temos muitas nações no mundo inteiro, vocês veem aí representado aí, cada bandeira aí de cada nação do mundo, né? All national flags of the world, as nações, as bandeiras das nações do mundo. E o evangelho, ele não se preocupa com nacionalidade, com raça, se é negro, se é branco, se é indígena, não existe essa preocupação do evangelho, né? A salvação é para todos. A condição socioeconômica, se é pobre, se é rico, não, o evangelho não faz essa distinção. O evangelho, ele alcança a todos e o evangelista, ele tem que pregar a mensagem pra alcançar a todos. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra ou até ao fim do mundo. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. A grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Se você observar aí, a parte em roxo deste mapa, é onde o cristianismo predomina. E se você observar, é muito pouco, né? Em relação ao mundo. Mas você vê aí a parte verde, é a parte onde o islamismo domina. A parte amarela é onde o budismo domina. A parte azul é onde o judaísmo, ele domina. Quase não dá nem pra ver no mapa. E aí vem o hinduísmo, as religiões chinesas, as religiões coreanas e outras religiões. E é importante observar que apenas 33% da população mundial é composta por cristão das várias confissões de fé. E quando a gente fala que cristão, não é simplesmente os evangélicos, né? Os considerados evangélicos. Cristão aquele que professa a Cristo, tá? É bem importante observar isso. Há regiões em que número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de trezentos e quarenta igrejas. Fecharam as portas. As igrejas fecham suas portas na Alemanha. Inúmeras igrejas podem ter suas portas fechadas para sempre na Alemanha. Motivos. Cada menos, cada vez menos fiéis comparece às missas e falta dinheiro às dioceses. E aí, nós estamos falando de cristãos, né? Não somente evangélicos, não somente protestantes. Nós temos aí católicos também nesse número, né? É bom frisar isso. Em Portugal, quase trezentas igrejas. Saída de brasileiro de Portugal, fecha setecentos templos evangélicos. Estava conversando com um missionário que está na Europa e ele fala exatamente isso. As igrejas estão vazias. Os crentes não estão indo às igrejas. A frieza espiritual tem sido muito grande na Europa e muitos cristãos já não vão mais à igreja. São chamados desigrejados. E esse movimento não está somente na Alemanha, na Europa e Portugal. Alemanha, Europa, Portugal, Europa. Não está somente lá. Está também nos Estados Unidos, onde, mesmo sendo um país protestante, muitas igrejas também têm fechado suas portas. Tem muitos crentes não têm ido às igrejas. E no nosso país também. Nós vemos aqui no Brasil, apesar de o movimento evangélico ser muito forte, ser muito grande, estima-se que temos aí cinquenta milhões de evangélicos aí no Brasil, aproximadamente, mas existem muitos que se declaram evangélicos e que também não vão à igreja. Assim como católicos no nosso país, que se declaram católicos e não vão à igreja. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. E aí, o texto é rumo a uma Europa pós- religiosa. A maioria dos jovens não segue nenhuma religião. O percentual ultrapassa setenta por cento em vários países. Nas nações nórdicas, muçulmanos já superam católicos. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade no mundo inteiro. Na Europa, cerca de mil e quinhentos templos foram transformados em restaurantes, mesquitas, bibliotecas, casas de show. E é uma tristeza, mas é verdade. Eu estava justamente conversando com esse missionário e ele fala exatamente isso. Fecha-se os templos e abre-se casas de shows. Deveria ser o contrário. Era fecha-se casas de shows, abre-se templos. Infelizmente, tem acontecido o contrário. O missionário que eu falo é o pastor Abimael, que está na Europa como missionário já há muitos anos. Acredito que já há mais de dez anos que ele está na Europa e infelizmente nós vemos muitas igrejas fechando e ele fala disso. Se você tiver contato com ele, quiser o contato dele, me procure, que ele vai te falar isso. Como estão as igrejas na Europa? Infelizmente estão fechando. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais a influenciará. Isso é uma realidade. A França, por exemplo, já se tem dados de que falam que a França, o número de muçulmanos na França é muito grande. Precisamos reevangelizar o continente europeu e nós sabemos que o continente europeu tem muitos países católicos, diversos. Infelizmente, o islamismo tem tomado conta da Europa. tópico três, o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista, o que significa a palavra evangelista? A palavra evangelista, ela deriva do grego evangelismo, isto é, transmitir boas novas e que boas novas são essas? Boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. E o mundo pede socorro. O evangelho de Cristo é para toda a humanidade. O evangelismo, ou o evangelista, melhor dizendo, tem paixão pela salvação dos perdidos. Lembro-me do meu avô, quando ele mesmo sendo analfabeto, meu avô nem sequer sabia escrever o nome, mas ele tinha paixão por pregar o evangelho. Ele não perdia uma oportunidade de encontrar com uma pessoa, seja onde for, na rua, no ônibus, no comércio. Ele saía para vender alguns produtos, como mandioca, batata, doce e até alguns legumes. E ele sempre falava, Jesus, salva, cura, liberta o homem, prepara, leva para o céu. E ele dizia, aceite Jesus. Eu lembro, lembro-me quando criança, de vez em quando eu ia com ele nessas, nessas vendas que ele fazia, né? Porta em porta, e ele chegava na porta da pessoa, a pessoa comprava o produto e ele dizia, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Era mensagem simples que ele pregava e eu via muitas pessoas chorando, com lágrimas nos olhos, entregando sua vida a Jesus. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. As pessoas estão carentes de Cristo. Elas precisam ouvir o evangelho e somos nós que temos que pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Qual que é o papel do evangelista? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Evangelho quer dizer boas novas e você, como evangelista, por excelência, tem que trazer essas boas novas para as pessoas serem alcançadas e conduzidas a Deus. Você é um instrumento de Deus, para que essas pessoas possam ser alcançados por Jesus. Evangelista prega, evangelista prega em Aldeia das Bruxas, na África, e comunidade se entrega a Jesus. Olha só que mensagem, que notícia maravilhosa. A missionária Tamirim, ela realizou uma cruzada evangelística em uma região tomada pela feitiçaria na África do Sul e a África é tomada realmente pela feitiçaria. Milhares de pessoas se entregaram a Jesus e foram transformadas. O missionário pastor Eliel Gomes, que vocês conhecem bem, e que é um missionário mantido pela igreja de Osasco, pela Secretaria de Missões Assemeado, ele fala em alguns testemunhos dele e até mesmo você conversando com ele pessoalmente, ele fala de muita, muita comunidade, onde existem muitos bruxos e eles são inclusive consultados pelo povo, faz muita feitiçaria, mas o evangelho tem chegado nesse local e Deus tem salvo muita gente. Jesus Cristo tem alcançado, a palavra de Deus tem alcançado, tem alcançado muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas nesses lugares. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Nós não podemos esquecer que o evangelista, ou até mesmo o missionário, ele é um plantador de igreja. O que é plantador de igreja? É aquela pessoa que vai, implanta um trabalho missionário, abre uma igreja, depois treina os obreiros, deixa o obreiro ali trabalhando naquele lugar e vai pra outro lugar, abrir igrejas. O evangelista cheio de graça, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo, de modo tão convincente, que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao salvador Jesus. Qual a finalidade do ministério do evangelista? da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, ou do evangelista, tem por finalidade preparar os santos do senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Assim, que já não sou os estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20. A base da igreja, a base da edificação do corpo de Cristo é Jesus. Ele é a base. Não pode haver outro fundamento, senão Cristo. Cristo, ele é o fundamento. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso senhor. Não pode haver outro fundamento, senão Cristo. Uma igreja que não tem, ou que não é fundada, plantada, sem o alicerce fundamental que é Jesus Cristo, ela não prospera, ela não cresce, ela não vai avançar. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8, versículo 6. E em Gatos, capítulo 8, versículo 27, você vê, e levantou-se e foi. E esse que o homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E Felipe, vocês lembram dessa história? Felipe, ele chegou perto dessa carruagem, deste mordomo, desse eunuco, e perguntou, entendes tu o que leis? É uma estratégia que ele usou para a evangelização deste mordomo, e ele falou, como entenderei se não tem quem me explique, né? E Felipe, ele usou toda a sua habilidade para pregar o evangelho para aquele homem, e aquele homem se converteu ao evangelho. Outro aspecto importante desse ministério, é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador, como Felipe fez, entendes ou que leis? Para concluir, esta lição de hoje, nós podemos dizer o seguinte, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Não quer dizer que você tem que ter um título de evangelista para pregar o evangelho, não. É um dom evangelista, é um dom ministerial, mas todos nós somos e devemos ser pregadores do evangelho para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. E Deus te quer como esse evangelista. nós temos aí o nosso questionário da lição. Segunda lição, a pergunta número um, segunda lição, qual a consequência para quem proclama o evangelho num mundo contrário ao reino de Deus? Qual que é a resposta? Os arautos de Cristo serão perseguidos. De acordo com a lição, qual o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no espírito? O verdadeiro significado da alegria no espírito não é ver milagres, mas saber que através da exposição do evangelho temos os nossos nomes escritos nos céus. O que é a grande comissão? É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Qual o papel ou qual é o papel dos evangelistas? O evangelista exerce o papel de pregador das boas novas de salvação. Através do seu anúncio, vidas são alcançadas e reconduzidas a Deus. Questão número cinco, qual a finalidade do ministério do evangelista? A resposta é preparar os santos do senhor para uma vida de serviço, bem como a edificação do corpo de Cristo. Estamos aqui chegando ao final, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, no próximo domingo, nós teremos uma outra lição, a lição ou ministério de pastor e você não pode perder. Esteja conosco no próximo domingo. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida e pedir as bênçãos de Deus para essa semana, que semana seja uma semana abençoada para a tua vida. Ó pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, senhor, por esta aula, te louvamos, senhor, por tu, senhor, ser o nosso senhor, o nosso salvador, por termos, senhor, a alegria da salvação em nossos corações, em nossa vida, pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, senhor, que haja um despertamento da tua igreja, do teu povo, para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo e que muitas vidas, senhor, sejam alcançadas pelo poder e pela pregação do evangelho através das nossas vidas. Desperta as igrejas brasileiras, as igrejas europeias, as igrejas americanas, as igrejas do mundo inteiro, para pregar a tua palavra, pedimos, senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, abençoa cada cerco teu, a semana de trabalho, a semana de estudo e que tudo concorra para a honra e a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida e que você seja um evangelista e exerça o seu ministério continuamente. Grande abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.